Então vamos recapitular o assunto. O Luiz Gonzaga é o presidente do diretório estadual do partido Democracia Cristã. Ele fala da expectativa para as eleições nos municípios. Vamos ouvi-lo. O planejamento que nós temos hoje no estado do Piauí é que nós vamos para a disputa. Nós temos aí algumas cidades importantes como Bom Princípio, Parnaíba e Floriano e Bom Jesus. E assim nós vamos garantir a eleição, tanto no proporcional e vamos brigar para que se faça pelo menos um prefeito no estado do Piauí. João Magalhães, a eleição não acontece só na capital. Os partidos que querem crescer devem focar também no interior do estado. Isso mesmo, e o Democracia Cristã está no jogo em várias cidades importantes do interior. Em Parnaíba, lá tem o candidato Erivelto Fontenelle, empresário do município, que está na disputa pela prefeitura da cidade, Floriano, e outros municípios também. Como se explicou aí, o dirigente partidário precisa de um projeto a médio e longo prazo. E, claro, isso passa pela obtenção de votos nas urnas, seja para candidato majoritário, candidato a prefeito, vice-prefeito, também como chapa competitiva na disputa por vagas no parlamento municipal.